Como você está? Vamos lá para mais uma palavra? Bem-vindos aos 52 Palavras em Hebraico para abençoar seu ano. Estamos na 47ª palavra. Vamos aprender um pouco mais? Nesse projeto estaremos colocando aqui uma palavra por semana e o significado dela. A palavra de hoje é ET ou tempo. A palavra hebraica ET, traduzida como tempo em muitas passagens da Bíblia Sagrada, é uma daquelas palavras que carregam um multissignificado. Seu entendimento vai além de uma mera medição cronológica. Ela nos leva a contemplar os momentos orquestrados por Deus e as estações e momentos da nossa vida. O hebraico antigo tem essa palavra tempo, ET, mas o tempo bíblico não é tempo newtoniano. Os escritores bíblicos falam de este tempo e aquele tempo, por exemplo, o tempo em que as mulheres saem para tirar água e o tempo em que os rebanhos estão se acasalando, a hora das refeições e tempos de dificuldade. Como nos escritos de Salomão em Eclesiastes, há um tempo para a guerra e um tempo para a paz, um tempo para reunir e um tempo para dispersar, um tempo para falar e um tempo para o silêncio. Ele não está meditando no tempo, mas sim no momento. Então ET nos convida a medir estações da nossa vida. No pensamento hebraico, ET se estende além do conceito linear de tempo, cronos, para incluir o aspecto qualitativo e oportuno do tempo, kairos. É o tempo divinamente designado para uma ação específica, a temporada providencial para a manifestação do propósito de Deus. Em muitos casos ET é usado em conexão com momentos decisivos na história da salvação. O nascimento de Jesus, por exemplo, é descrito como ocorrendo no tempo adequado na plenitude dos tempos Gálatas 4 e 4. Isso ressalta a ideia de que Deus escolhe os momentos certos para realizar seus desígnios. ET também nos ensina sobre a responsabilidade que temos em relação ao tempo. Salmo 92 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Isso destaca a importância de sermos sábios administradores do tempo que nos é dado. O tempo é a coisa mais preciosa que temos na vida enquanto estivermos aqui nesta terra. Em Eclesiastes 3 e 11, lemos que Deus pôs a eternidade no coração dos homens. Aqui ET sugere não apenas um período limitado, mas a ideia de uma dimensão eterna que transcende nossa compreensão temporal. Fala do tempo que Deus preparou para estarmos com Ele, que nunca mais terá fim. Na verdade, a ideia de eternidade é sem começo e sem fim. Em resumo, a palavra ET é um convite para contemplarmos o tempo não apenas como uma sucessão de eventos, mas como um dom de Deus carregado de propósito. Ela nos lembra de que nossas vidas estão entrelaçadas com os planos de Deus, que Ele opere em E no tempo perfeito, e que nossa busca de sabedoria inclui discernir e abraçar os momentos oportunos em que Ele se revela. Que possamos, ao meditar sobre ET, não apenas contar os dias, mas reconhecer os dias contados por Deus em nossa jornada. Os momentos que Ele preparou para cada um de nós e tirar o melhor proveito de cada momento da nossa vida, respondendo com gratidão e sabedoria à medida que vivemos em sua eternidade. Obrigado por estar com a gente. Concluímos mais uma semana do ano, já é a 47ª palavra. Nos conte se está sendo legal para você. Deixe um comentário ou pedido de oração. Fique atento aos nossos conteúdos. Até a próxima!